Na questão da reforma tributária, nós temos aí, não há um consenso ainda, né? Há uma dificuldade, os estados, municípios, o próprio governo e o próprio Congresso têm propostas distintas. Qual que é a avaliação que o deputado faz, do momento no Congresso, na Câmara, de qual dos projetos deve avançar? Porque nós temos mais de um, ainda não há um consenso, e aquele que o deputado acha que é o mais correto para uma reforma tributária justa no país. Agora existe um consenso entre Câmara e Senado, e foi formada a Comissão Especial, que funciona agora no recesso, inclusive, de que o texto base deve ser o texto do economista Bernardo Api, que é a PEC 45 do Baleia Rossi, que está sendo presidida pelo Senado e relatada pelo deputado Guinaldo Ribeiro, da Câmara dos Deputados. O governo tentou, durante muito tempo, no ano passado, emplacar a ideia da volta da CPMF, ou da implementação do IPMF, que não seria uma contribuição, mas uma alíquota maior do que a da CPMF, e para o Caldeirão geral, a contribuição geralmente vai para a Seguridade Social, especificamente a CPMF foi para a saúde. O governo queria mudar isso para caráter de imposto, para que pudesse ir para qualquer área. Não emplacou, o Congresso rejeitou isso veementemente. Existem alguns setores do governo que ainda tentam emplacar, mas eu tenho certeza que não tem a menor chance de ser aprovado. Acho que o governo perdeu muito espaço na discussão da reforma tributária e até atrapalhou a discussão nessa insistência de querer criar um imposto que já é impopular, que é o imposto cumulativo, que é o imposto que incentiva a desbancarização, que é o imposto que incentiva a economia informal, que é justamente o que a gente precisa combater para diminuir os impostos para todo mundo, aumentar a base, mas de todo modo, acho que o governo acabou ficando de escanteio nesse debate e não vai ter grandes contribuições. O que deve ser aprovado do governo é a unificação dos impostos federais. Você criar um IVA federal, não sei qual vai ser o nome desse IVA, se vai ser IVA mesmo, por exemplo, na reforma do Bernardo Api, os nove estaduais e municipais que vão ser unidos vão se chamar de IBS. E um ponto polêmico que eu tenho criticado é a questão da unificação da alíquota para serviços e para produtos. Os serviços hoje empregam muito mais do que a indústria, por exemplo, que vai ser a principal beneficiada por uma simplificação tributária e por lançamento de créditos tributários nesse modelo do IBS. E o serviço, o principal insumo dos serviços, entre aspas, é a mão de obra e a mão de obra no Brasil ainda é muito cara e não tem como lançar a mão de obra como insumo para ter crédito tributário. Então, a gente precisa repensar na PEC do Bernardo Api como separar essa alíquota ou como a gente consegue criar uma estrutura diferente para que, porque só do mundo inteiro, só a Nova Zelândia tem uma alíquota igual, idêntica para os serviços e para os produtos. Então, não existe experiência num país com uma economia tão diversificada como a do Brasil para essa unificação de alíquota. E mais, na PEC do Api como está hoje, a proposta é de que cada município consiga definir uma alíquota diferente do IBS ou consiga definir a sua parcela de alíquota para produto também. Hoje, como a gente vai unificar, como a ideia do Api é unificar a alíquota dos serviços e dos bens, os municípios, como eles vão perder a possibilidade de definir a alíquota de ISS, já que o ISS vai deixar de existir, a contrapartida do Api é ele poder, dentro do IBS, que vai ser igual no estado todo, no município, ele poder diferenciar a alíquota de acordo com a vontade do prefeito. Isso, para mim, é um desastre, porque a gente vai fazer com que as indústrias instaladas em mais de 6 mil municípios tenham 6 mil alíquotas diferentes. É isso que eu ia perguntar, a gente ia voltar, porque há sempre aquela questão sobre a guerra fiscal entre os estados. A gente não vai criar novamente um novo modelo, agora, entre os municípios? Vou atrair para cá, porque aqui eu tenho uma alíquota menor? Não vai continuar do mesmo jeito? Eu só estou criando um novo problema? Então, essa é a minha preocupação, né? E não é nem uma questão de guerra fiscal, não acho que seja o principal problema. Eu acho que o principal problema seja a burocracia de você ter de trabalhar com diversas alíquotas em diversas cidades diferentes. Você pensa numa grande empresa de varejo, por exemplo. Como é que você vai viabilizar isso em grande escala? Cada cidade com uma alíquota diferente para o produto, né? Então, eu acho que os estados devem ter a liberdade para definir alíquotas diferentes do IBS, porque aí o pessoal me pergunta, bom, mas se o estado, dentro do IBS, vai poder continuar definindo determinada parcela da alíquota, como é que vai acabar com a guerra fiscal? Acaba com a guerra fiscal porque o IBS passa a ser cobrado no destino, não mais na origem, né? Então, não interessa mais se seu imposto é mais barato ou se é mais caro, vai ser tributário onde o consumidor consumir, né? E aí você não vai atrair empresa nenhuma baixando a alíquota do seu estado, porque a instalação da empresa no seu estado vai ter o mesmo custo, né? Então, dessa questão da guerra fiscal, eu acho que a tributação no destino soluciona o problema. A grande questão é você colocar diversas alíquotas diferentes para os municípios e dificultar muito esse trabalho. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.